Estamos na favela! RIDAL 6! Sim, meus queridos! Tô treinando novamente, vai fazer uns 2, 3 diazinhos aí. Desde que a gente vo... Desde que começa a ser. Essa sessão tá muito boa, diga de passar. Normalmente, eu sou vir chorão. Vocês sabem que eu sou chorão. Ah, o Batif só reclama, mas essa sessão tá gostosinha de jogar. E os personagens estão legais, o jogo tá equilibrado e tudo mais. Só tô com o meu problema do microfone ainda não funcionou. Alô! Alô! Ninguém me escuta, ó. Por quê? Por que ninguém me escuta? Porque eu não entendo por que que o sistema de microfone da Ubisoft da Rainbow Six a gente não pode escolher qual microfone a gente quer usar. Ah, o Batif, qual microfone tá o seu padrão? Tá o mesmo que eu uso no Discord, tá? Tá tudo configurado direitinho. Eu não sei porque funciona. Já comecei o vídeo dando explicações. Porque eu tento conversar com a galera. Aí os caras ficam... Ah, eu duvido que é o Batif, tô falando no microfone. Eu falo, mano, não dá pra falar no microfone. Não funciona e não funciona e é muito frustrante. Mas enfim, estamos jogando mais uma partida de Rainbow Six. É... E sim, estou jogando de pouquinho em pouquinho. Estou jogando de light, sem pressão. Tranquilão. Porque está realmente uma c**** gostosa. Tá bom? Então... Pra quem deu uma parada que nem eu, recomendo voltar. Um bom momento. Ai, eu dei! Vamos lá. Se for eu, sai vídeo no canal se a gente vencer. Se não for eu, a gente vence. Eu carrego e não sai vídeo. Dez segundos. Não entendi. Tá, então se for eu, posta vídeo dessa partida aqui se a gente ganhar. Isso. Ai, ó. God. Demorando, demorando. Eu acho que não é tu, mano. Eu nem acho. Não é ele, né? Ganha. Ganha e veremos. Ganha e veremos. Ô, desgrama. Não vou postar. O Bleach estragou o meu vídeo. Isso. Ah! O cara tirou a milha na hora que o bicho apareceu. Não é uma versão minha? Beleza. Aliados eliminados. Spike e Blitz. Só porque eu elogiei a system, veio um Blitz correndo e matou todo mundo na facada. Valeu, Ubisoft. Tá nice. Eu elogiei, velho. Ash. Ash Caveira é pra Tiff, né, mano? Será? Ele, na última, falou que não conseguia ligar o microfone, tá ligado? O mistério do Patife. Bora ganhar, pô, que era pra aparecer no canal. Gente, eu não sou o Patife. Qualquer coisa, ela joga a luta de novo e ele posta de novo. Não sou o Patife. Boa ideia, boa ideia. Vamo aí. Se eu fosse o Patife, seria... Sou o Patife. Eu não sou o Patife. Ah, então vou perder. Ah, vai tomar TK, mano. Sei lá, velho. Vai tomar TK. Vai tomar, velho. Para com isso. Para de estragar o jogo. Desculpa aí, mano. Agora já é. Igual o tal Patife lá com a regra do recruta. Tu tá provocando, velho? Aquele fodido. Olha, eu vou de novo mostrar pra vocês. Ó, o mic não funciona, tá? Eu juro pra vocês. Tá aqui configurado. É o membro do Discord. Eu não sei por quê. A Ubisoft, não sei. Ela trola. Podia deixar a gente escolher, né? Que desculpa. Se não derrota não vai. Eu não sei. Eu não sei. o meu ta ali quietinho ainda o desativador vai ficar ótimo vá até a localização da bomba e desative-a você deve recuperar o desativador que isso? os caras são muito bons vei bom ok cuidado o desativador ele vai ter tem aqui mas também atrás do bench de novo mano em cima na escada o 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 já vai deixando seu comentário aí porque o bagulho é louco não é foda né velho eu fico pensando né porque tem os caras também que quer saber se sou eu porque os caras não gostam de mim tá ligado aí eles querem saber que sou eu só pra me zoar e aí eu fico preocupado às vezes sabia então eu não sou o patife é bom porque ele dibra as pessoas mas que eu chame não sou mesmo que só eu chamo não sou o patife no jogo os caras ficam com o pé atrás o 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